Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Enfia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Seguem-nos, ó meu Deus O Filho em vós Revela tua paz Revela tua paz Para nós Levanta-te O Filho em vós O Filho em vós Sofre em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda, Senhor Sobre nós E abençoa todos E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te amar A te louvar e te amar Pra te louvar, Senhor A te louvar e glorificar O Filho em vós Sинов Integrado E com Déu A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar Amém. 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 Bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir E, 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 e O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus O Espírito de Deus se move Move-te em mim Toca minha mente O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus O Espírito de Deus se move 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 Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus se move Move-te em mim 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 Tu toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito de Deus se move Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito move em ti Move-te em mim Move-te em mim Eu sei que não há nenhuma aprovação Move-te em mim Maior do que eu possa suportar Move-te em mim Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Sou tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Sou tua presença Sou tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se agradecer Você devia se agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Não desanimes, filho, vim te consolar Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare se ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou lacar a mente Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te rolar Quem mandou lacar a mente Quem mandou lacar a mente Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o parado No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o parado No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o parado Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Volte para o parado Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Tudo que há em mim Quero te honrar Quero te honrar Mas ainda é pouco, eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Seu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Somente a ti, Jesus Eu te louvarei 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 Não me importam Não me importam as circunstâncias Te louvarei Adorarei Te louvarei 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 Tera para os Te louvarei Te louvarei Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus O que Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus O que Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asais Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asais Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sim Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém Que me ama Que Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Que Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Cuida de mim Na sombra das Suas asais Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Eu amo a Sua casa Não estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asais Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu amo a Sua casa Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Eu amo a Sua casa Não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A razão de ser Com muitos caminhos eu tentei me socorrer Mas não pude entender Qual é o meu fim Quando te encontrei E que achei na vida um verdadeiro rei Todas as honras e louvores eu te dei Minha vida eu recupero Agora vou contar Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada desse mundo Vai separar meus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Meu Jesus Quando te encontrei Quando te encontrei Teu nome Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a Tua luz 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 Quem te encontrar Quem te encontrar Jesus Meu Jesus Meu Jesus 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 Tua luz Tu mudaste a minha vida Jesus Tua luz Fez transportar em mim água viva Tomou providências no meu ser Amou você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Pra aquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim água viva Tomou providências no meu ser Amou você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar 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 Oh minha senhora E também Minha mãe Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa amém Como coisa e propriedade Vossa amém Oh minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa amém Como coisa e propriedade Vossa amém Vossa amém O que eu sei Eu é o fim Você é o fim Cosí entendendo Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz Ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu E arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Amém. 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 A proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminha a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Nessa dor que o peito habita Pede logo a proteção De Santa Rita Oh, santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho Da coroa de Jesus Santa Rita, iluminai a nossa luz Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Se não há mais solução Nessa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Presta a dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Uma vela na coroa acendemos Toda sombra se esvai com sua luz Vigilantes, o Senhor esperemos Chegou o tempo do advento de Jesus Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Outra vela na coroa acendemos Penitentes nos caminhos do Senhor Consolando os aflitos busquemos Novos céus e nova terra com ardor Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria A terceira vela na coroa acendemos E cantamos alegria E cantamos alegraivos no Senhor No deserto uma voz escutemos Tratica e a justiça e o amor Meus irmãos, penitência e oração Meus irmãos, penitência e oração Com Maria, todos juntos na espera Deus conosco pro seu reino implantar Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria Meus irmãos, penitência e oração Arrumemos nossa casa com alegria Logo a ela o Senhor vai chegar Pelo ventre imaculado de Maria 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 Valera raildo de Maria Pelo ventre imaculado de Maria Parabéns de Maria Patria de committing Se inscreva no canal. 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 Porque João Batista anunciava o Salvador. As margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. As vezes João se zangava com os duros de coração. Dizendo que já estava muito perto. Muito perto a salvação. Viva João Batista, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Rogamos de Patrono. A Tua, 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 Tua. O teu nome é esquecido. O teu nome é esquecido, queremos relembrar. Tua, 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 Tua. Se chora, Tua, 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 Tua. Deus, que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Atende os nossos votos, o céu é quem nos diz. A graça aos teus devotos, o teu Jesus prediz. São Judas, consola os pobres filhos de Deus. Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.